Música Comecei com uma parte no colégio, onde aprendi a ler e escrever tudo. Lá aprendi ofício, saí diplomado. Era a Escola de Aprendiz Artístico da Bahia. Tinha todas as profissões. A falharia, sapataria, mecânica, fototécnica, encadernação, tipografia, marcenaria, fundição. Ali era a escola para menino pobre, aprender ofício e aprender a ler, entendeu? Na ocasião, que fui me matricular, eu queria ir para a mecânica. Mas a mecânica já estava lotada, não tinha mais vaga. Então, eu escolhi a faixa. E estou satisfeito, não tem problema não. Eu fui diplomado lá e tudo, e vim para o começo trabalhar. E estou até hoje trabalhando. Não fiquei rico nem milionário, mas eu vivo independente, com a minha profissão, mesmo pobre. Eu estou satisfeito. Eu entrei no colégio com 11 anos lá, né? E saí de lá com 15, e do 15 e vivo. Começo a trabalhar para ganhar a experiência. Porque a gente sai novo assim na profissão, não tem a experiência do profissional, que já está antigo. Já está lá botando ali. Então, a gente vai ganhando com os colegas a experiência. Então, eu já vim de lá sabendo cortar e tudo. Apesar de garoto, eu já saí sabendo cortar, fazer paletó, calça e tudo, né? Agora, eu tinha que ter a experiência do cotidiano, da vida profissional mesmo, né? Propriamente dito, né? Antigamente, todo mundo queria fazer roupa com alfaiate. Não existia um negócio de roupa pronta. Depois que apareceu as fábricas de roupa pronta, aí foi diminuindo o coiso. Mas as pessoas que têm o desejo de vestir roupa feita própria, procuram alfaiate. Tem um monte de clientes, né? Classear, que procura. Aqui, apesar de ser... Aqui não é zona de alfaiate. Aqui, realmente, é zona de sapateiro, essa coisa, né? Mas, atualmente, o negócio está difundido. Todo lugar é lugar. Então, pronto. Quem não pode alugar uma sala na Avenida 7, aluga aqui. Quem não pode ir lá na Barra, trabalha aqui, é o mesmo profissional. Pronto. A questão que ele saiba fazer, executar o serviço dele. Então, eu tenho os clientes classeados que me procuram. Aqui, a maioria é advogado, médico e tal. Hoje em dia, ninguém quer aprender alfaiate, não. Porque hoje em dia, o negócio está difundido. Esse negócio de eletrônica e tal, e tal, e tal. O progresso, né? Então, a alfaiate ficou reduzida a fábrica de roupa. E trabalha em fábrica de roupa. Agora, a maioria dos alfaiates não sabe a profissão completa. Não sabe fazer uma calça, não sabe meter o bolso, outro sabe fazer uma manga, outro sabe fazer uma banha de calça. Mas não sabe cortar uma calça. Não sabe cortar um paletó. Tem poucos que sabem fazer um paletó. Tem poucos que fazem o paletó, mas não sabe pregar uma manga. E fica assim. Então, o profissional completo é aquele que sabe fazer tudo. Se a gente não tem um colega para ajudar, ele faz tudo. Isso aí não dá roupa para fazer. Eu tiro sua medida, faço seu modelo, provo sua roupa e tal. Vou botando tudo a seu gosto e faço tudo. Só quem faz roupa sob medida é quem tem condições de pagar. Porque a roupa sob medida é mais cara do que a roupa pronta. É outro tipo de trabalho. Nosso tipo de trabalho é artesanal e misturado com um pouco daquele serviço industrial. Porque antigamente o serviço era todo manual, era todo artesanal mesmo. Só era a máquina para costurar, o resto tudo era à mão. Mas agora não. Com a indústria, o progresso, isso facilita muito. Então, o alfaiete artesão intercalou uma coisa com a outra. Entendeu? Não ficou assim diretamente. Quem agora? Na indústria, o negócio é completamente diferente. Você chega a comprar roupa na indústria, você engordar, você não pode mais aproveitar ela, já tem que comprar outra roupa. E a roupa feita pelo profissional, ele já deixa ali um pano subsalente ali dentro. Se você engordar, dois, três, quatro, cinco quilos, tem como aproveitar a sua roupa e sua roupa continua perfeita. Aqui mesmo eu estou fazendo um caso de reforma. Mudou o sistema de cortar, de trabalhar e tudo, né? Mudou. As agulhas de agora não são iguais àquelas agulhas do tempo que eu aprendi o ofício. O agulhador faz que tinha agulha pequena, tinha agulha número 5, número 6, número 7, número 8. Cada agulha é para algum tipo de serviço. Está vendo? Vai casear, agulha número 7, número 8. Vai fazer um fingido, uma casa fingida. Isso é uma tecnologia que se faz à mão. Hoje em dia é fazendo na máquina, mas não é igual à tecnologia que se faz à mão. Tudo completamente diferente. Então é por isso que a roupa sob medida é mais cara do que a roupa. Tem muito cliente que a roupa está cara, mas não está cara. É que o sistema de trabalho é completamente diferente. A roupa sob medida, a roupa pronta, é feita assim, número 2, número 1, número 2. Faz aquele tipo de roupa para pessoas de meu tipo, para seu tipo. Bom, se você engordar um pouquinho, já perdeu aquela roupa. Você tem que comprar outra roupa, outro número de roupa que se adapte o seu novo corpo que você adquiriu. Camisa, eu não sou especialista em camisa, mas a especialidade é o traje masculino. Paletó, calça, jaquetão, colete, o imô, que tudo isso eu faço. Se aparecer um casaco, um fraco, eu faço. Hoje em dia tem pouca fraca que sabe fazer um casaco, um fraco. Tem poucos, tem poucos que sabe fazer. Não estou querendo aqui desmerecer colegas meus, porque a indústria de roupa tirou. Antigamente o menino ia começar a aprender o ofício de uma fraca, trabalhava com uma fraca que sabia fazer casaca, fraca, colete, tudo. E aí ele aprendia tudo. O negócio é esse, porque tem que ter a instrução no meio, né? O preparo, porque tudo tem a tecnologia, toda a profissão tem a sua tecnologia. E o ofício tem muita tecnologia. Aparentemente parece que não tem, mas tem. Nem mesmo. E aí E aí Obrigado.